O Alerj Debate está de volta. Eu recebo a médica, endocrinologista Fernanda Pescador e o professor de Educação Física William Alves de Souza. William, a gente estava falando antes do intervalo sobre os exercícios para a juventude, para os jovens saírem desse sedentarismo, a importância também da procura de um profissional para orientar melhor essas atividades que têm que ser personalizadas. Eu queria que se faça um pouquinho sobre os tipos de exercício, que são mais recomendados, vamos dizer assim, para quem quer sair do sedentarismo, para quem está com medo de doenças cardiovasculares. Existe uma dúvida se só os aeróbicos funcionam nesse sentido ou se quem faz musculação também está livre também de estar dentro de ser considerado sedentário. Fala um pouquinho para a gente sobre esses tipos de exercício, a individualidade de cada um, qual a importância de cada um deles também e onde eles atuam na saúde do corpo humano. Hoje, a Sociedade Brasileira de Cardiologia indica 3 a 4 vezes na semana uma atividade aeróbica de 30 a 40 minutos. Isso para você se manter saudável, manter o seu cardiorrespiratório em dia, né? Vamos dizer assim. Bem, mas vai muito além disso. Primeiro você tem que ver se a pessoa é um cardiopata, se ele é diabético, tá? Se ele tem uma doença autoimune. Isso varia muito entre as pessoas, tá? Esse número é o indicado para pessoas aparentemente normais. E além da atividade aeróbica, eu sempre vou puxar um pouquinho de sardinha para a minha área, que é a musculação, tá? Por quê? Porque na musculação, você também tem ganhos cardiorrespiratórios e vai além disso, tá? O que se resume, vamos dizer, a obesidade, sobrepeso, né? O ganho de gordura localizada, de peso, aumento da pressão arterial. E isso com treinamento de força, tá? Você pode tanto prevenir, tá? Quanto reduzir os riscos e até mesmo retardar as doenças que poderão aparecer, como a Fernanda falou, no futuro, numa belice, tá? Numa certa idade. Então, eu, William, sempre vou indicar tanto o treinamento aeróbico, tá? Em conjunto com o treinamento de força, tá? Porque no treinamento de força, assim, falando do idoso, da pessoa envelhecer com maior qualidade de vida, você retarda a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, você tem a diminuição da pressão arterial, tá? A diminuição da glicose, como a Fernanda mesmo pontuou. E a funcionabilidade, tá? Do seu dia a dia. Você fica uma pessoa mais forte, mais ágil, mais móvel, né? Pra você fazer atividades básicas, como carregar as sacolas do mercado, subir num ônibus, caminhar até o ponto e essas coisas, sabe? Varrer a casa, por exemplo. A maioria das pessoas hoje que machucam as costas da lombar, por incrível que pareça, é por falta de mobilidade, movimento, falta de atividade física e em casa, varrendo uma simples abaixando pra uma rede baixa da mesa, por exemplo. Não sei se você já conhece alguém que se machucou ou travou arrumando a casa. Sim. Ou fazendo alguma atividade do dia a dia. Cotidiano, né? Então, o treinamento de força e atividade aeróbica vai ajudar, vai ajudar e muito, né? Tanto na prevenção, como no tratamento dessas doenças crônicas. A atividade física, ela vai muito além do estético, né, William? É a saúde. Isso é uma coisa que defende o mundo, sabe? As pessoas têm que se conscientizar que não é só ficar bem na roupa, ficar bem numa foto ou algo do tipo. E também não é só o idoso que precisa se cuidar. Se você não se cuida enquanto jovem, o prejuízo é muito maior lá no futuro. E, às vezes, não vou falar irreversível, sabe? Porque é muito forte essa palavra. Por causa da situação, é um. Mas fica mais difícil, fica mais complicado. Talvez até em uso maior de medicamentos. Mas acho que a Fernanda pode falar um pouquinho melhor sobre isso, nessa parte de medicamentos. Doutora, fala pra gente sobre, um pouquinho mais sobre esse perfil do sedentário, né? Existe também uma questão em relação a mulheres na menopausa, que estão entrando na menopausa, né? Se sentem mais sedentárias por estar entrando nessa fase da vida. Explica pra gente um pouquinho essa relação, por que elas podem ter mais dificuldade. A importância também, né, de quem, da mulher que está entrando na menopausa, ela se forçar, vamos dizer assim, a saída do sedentarismo, né, doutora? Fala pra gente um pouquinho sobre essa relação sedentarismo e menopausa, por favor. Bom, hoje a menopausa é muito temida, né, pela maioria das mulheres. E a menopausa, alguns dos sintomas, né, que ocorrem seriam alteração na elasticidade da pele, há uma diminuição de colágeno. As articulações ficam um pouco enrijecidas, há um aumento da superferência abdominal, insônia, irritabilidade, né, ansiedade. Isso tudo ocorre, tende a ocorrer na menopausa. Praticando atividade física, esses sintomas irão diminuir. Tem alguns estupros que estão em andamento com mulheres que praticam atividade física desde jovens e esse estudo mostrou que quando elas entram na menopausa, elas sequer sentem os sintomas, né? Então, já é comprovado que quanto antes iniciar as atividades físicas, qualquer tipo de exercício físico, elas irão sofrer muito menos com esses sintomas da menopausa. Então, isso já está provado. Perfeito. Existe também uma relação, você estava falando também, não só na menopausa, né, mas existe uma relação também no sedentarismo com problemas de depressão, com problemas psicológicos. Que se faça um pouquinho sobre isso também, doutora, essa relação do sedentarismo com esses tipos de comorbidade? Bom, com relação aos sintomas de saúde mental, o sedentarismo, ele está muito interligado com depressão, ansiedade, irritabilidade. Afinal de contas, quando a gente pratica atividade física, o nosso sistema nervoso central libera alguns hormônios responsáveis por nos deixar satisfeitos, alegres, né, com uma serotonina. Então, a falta de atividade física faz com que o cérebro não libere a serotonina e aí a pessoa vai ficando acomodada a não realizar atividade física e não vai mais ter o prazer, né, de realizar atividade física. Então, para o sistema nervoso central também é muito importante. Perfeito. Você tocou num ponto que me chamou atenção, doutora, em relação aos hormônios, né, como você, como endócrino, pode falar bem sobre isso. Acredito eu que está muito relacionado também a isso, né. Eu acho que, não sei se pode ser uma impressão minha, mas as pessoas não têm muito o costume de fazer esse check-up, vamos dizer assim, das suas taxas hormonais, né, normalmente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desses exames também, porque está diretamente relacionado a isso, né, às vezes o problema na tiroide também pode gerar também o sedentarismo ou a falta de vontade, interesse em praticar atividades físicas, né. Assim ou eu estou enganado também? Qual que é essa relação aí de hormonal com uma possível causa também do sedentarismo, doutora? Não, está certíssimo, Rafael. O sedentarismo, consequentemente, né, leva à obesidade e a obesidade está muito associada ao aumento dos níveis séricos de insulina e de um outro hormônio que se chama IGF-1. Esse hormônio, ele é um fator de crescimento de insulina. E os dois aumentados no nosso organismo propiciam ao surgimento de algumas neoplasias, principalmente o câncer de mama, né. Então, além de fatores genéticos hereditários, o indivíduo tem como controlar alguns fatores que podem levar ao câncer de mama, por exemplo, que seria a mudança do estilo de vida, né. Então, hoje a gente sabe que o sedentarismo, além das doenças crônicas, pode levar ao aumento de câncer. E nas mulheres na menopausa, por exemplo, onde há uma deficiência da produção de estrógeno pelos ovários, esse estrógeno vai ser liberado a partir de células adiposas. Então, se a pessoa é obesa, por exemplo, né, mulheres na menopausa e obesas vão ter um excesso de estrogênio. E o excesso de estrogênio é responsável por alguns tipos de câncer sensíveis a ele. Quais seriam esses tipos de câncer? De endométrio, né, câncer de útero e de mama. Então, tá tudo interligado, mulheres na menopausa e obesas, o aumento da insulina, né, o aumento desse IGF-1, que é o fator transportador de insulina, propicia a replicação das células, podendo levar ao câncer. Perfeito. É, queria que você falasse, vocês dois, né, falasse um pouquinho sobre, voltar um pouquinho sobre essa, o Dr. William falou bastante sobre esse acompanhamento ser personalizado, né. Também não é sair, assim, do sedentarismo de uma hora pra outra, né, William. Às vezes a pessoa que é muito sedentário ou apresenta uma obesidade, né, pra sair correndo amanhã também na rua, achando que isso vai também gerar um benefício imediato, né, é importante acompanhamento, que tipo de exames são melhores de fazer pra quem tá iniciando, né, querendo sair dessa, desse estilo de vida, e os profissionais mais indicados. É o professor de educação física, é o endócrino, é o médico geral pode prescrever esses exames, queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre esse acompanhamento personalizado aí, como ele deve ser, ser feito de fato. Então, Rafael, eu acho que não só as pessoas com comorbidade, mas as saudáveis também, que têm interesse, né, de um objetivo até estético ou outros, né, eu acho que tem uma junta, né, que envolve o nutricionista, o médico endócrino, profissional de educação física. caso você venha a ter uma lesão ou algo do tipo, próprio fisioterapeuta, sabe, eu acho que a área da saúde em si, ela se completa. E eu acho que pra se iniciar um tratamento ou algo a mais, nada melhor do que você procurar esses profissionais, o check-up que você falou. Normalmente, as pessoas fazem um exame simples de sangue, né, um eletro e tá tudo bem, mas acho que a Fernanda vê muito isso, né, as pessoas chegarem com as taxas básicas no consultório dela, boa, né, boa, mas muita gordura abdominal, que é um fator de risco enorme pra doenças cardiovasculares, sabe, entre outros, que normalmente no basicão não se pede. Você mesmo falou que taxas hormonais, a gente só encontra isso indo diretamente no endócrino. Dificilmente um clínico pede isso pra você. e quando você falou sobre, ah, não é pra sair correndo na rua hoje, achando que, pô, vou mudar minha vida. Não, é muito cuidado, tá? Pra uma pessoa saudável, hoje, tem que ser devagar, tem que ser gradativamente. Ainda, imagina só uma pessoa que tem alguma comorbidade, sabe, tem que procurar, primeira coisa que você tem que pensar, eu quero mudar de vida. Não é só praticar atividade física, ir no médico, nem nada. Eu preciso mudar minha cabeça, preciso criar novos hábitos. Eu acho que a maior dificuldade hoje da população é criar novos hábitos, que não são hábitos, vamos dizer assim, fáceis. Não é fácil você levantar seis horas da manhã antes do trabalho e malhar e correr, sabe? Não é fácil você comer alimentos mais saudáveis que você passou ao longo da sua vida sem comer, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é, pô, eu quero fazer isso. E aí sim, buscar profissionais que te ajudem a alcançar esse objetivo. Eu acho que uma junta médica, junto com um profissional de educação física, um fisioterapeuta, até mesmo um psicólogo, faz toda a diferença na mudança, principalmente na vida do obeso, do seu obeso, que é onde tem mais dificuldade de aderir à atividade física e à alimentação saudável. Entender também que tudo é feito de uma forma progressiva, né? É muito importante as pessoas se conscientizarem nisso também, que não é só chegar na academia, correr na esteira, que é louco, porque, cara, você não sabe se você tem alguma comorbidade, sabe? Então, é super importante você estar tudo certinho ali e iniciar uma atividade física leve ou moderada ali, com acompanhamento profissional, até mesmo para essa atividade física não começar a ser um risco para a sua saúde. Isso é muito importante. Então, pessoal, quem estiver vendo a reportagem, o vídeo aqui, por favor, devagar, sem se empolgar, hein? Você vai completar para a gente, doutora, por favor, completa para a gente essa parte de exame e acompanhamento personalizado e, por favor, progressivo e contínuo. Isso. Hoje em dia, né, quando o paciente deseja iniciar atividade física, mesmo se o paciente sendo obeso ou não, porque muitas vezes o paciente não é obeso, olhando para ele, ele é uma pessoa magra, né? Mas, quando faz o exame de bioimpedância, por exemplo, que a gente vê a composição corporal, mostra que ele tem um excesso, um percentual de gordura muito alto. E isso já é fator de risco cardiovascular. Então, a gente não pode se basear apenas no biotipo da pessoa, né? Então, qualquer paciente, seja magro ou obeso, que é sedentário e deseja iniciar atividade física, a gente tem que rastrear esse paciente. Então, a gente pede exames de sangue, né, todos os crônios, glicose, insulina, para ver se esse paciente tem uma resistência à insulina, um eletro do coração, um doppler de carótidas, que seria um ultrassom das carótidas, para ver se tem acúmulo de placas de gordura. Isso protege o paciente, porque se ele não é rastreado e inicia atividade física, tem risco de algum trombo, alguma placa de gordura se desprender das carótidas do coração, ir para o cérebro ou aqui das carótidas ir para o coração e ele sofrer um infarto, uma morte súbita, um AVC. Então, é importante, antes de iniciar qualquer atividade física, né, fazer todos esses exames para a gente liberar o paciente, para começar, então, devagar, né, qualquer tipo de atividade física, com segurança, que é o mais importante. Com certeza. Agora, eu quero fazer uma provocação a vocês. A gente está aqui numa casa de leis, né, como é que vocês acham que o poder público, ele pode interferir, né, para ajudar a melhorar a melhora desse quadro do sedentarismo no país, né, e propriamente a gente está aqui no Rio de Janeiro. Vocês acham que falta campanha de conscientização, podem existir mais campanhas de conscientização, ou poderia ser mais apertado essa questão do, quando o aluno vai se inscrever numa academia, se pedisse um exame mais completo, para que ele pudesse fazer com mais segurança a atividade. Muitas academias funcionam só com um termo de responsabilidade, você assina ali e você já está podendo fazer ali a tua atividade, né. Como é que vocês acham que isso podia ser interferido, vamos dizer assim? Então, Rafael, eu acho que essa conscientização, né, deveria começar na infância e dentro das escolas. Porque onde passamos mais tempo quando nós somos crianças? Dificilmente você passa mais tempo com os pais do que dentro da escola, né? Pelo menos eu vejo isso hoje em dia. E vivi a minha infância toda assim. Então, eu acho que poderia sim, dentro das escolas, haver programas, tanto que incentivam a atividade física, quanto a melhora da alimentação. Porque quando você desenvolve, hoje a criança, entre uma maçã e um biscoito recheado. Se ela nunca experimentou o biscoito recheado, por exemplo, ela não vai escolher primeiro o biscoito recheado. Ela não tem esse hábito, ela não tem esse paladar. E hoje, com a tecnologia, como a gente falou antes, está muito mais fácil de você ficar sentado, mexendo no celular, jogando no computador. Então, e nas escolas também, com tablets, sala de informática, com a pandemia, a videoaula. Então, a gente só está incentivando aquela pessoa, aquela criança, né? Se tornar um adulto mais parado ainda, sabe? Normalmente, na fase adulta, nós temos a rotina de trabalho, que, às vezes, é muito longa, sabe? E esse trabalho não é tão ativo. Então, pô, vamos lá atrás, vamos nas crianças, nas juventudes, nos jovens. Por quê? incentivar a ele chegar lá na frente mais ativo, sabe? Então, eu penso que o poder público poderia abrir mais horas dentro da grade escolar para atividade física. E não acho que é só pegar uma bola e jogar um basquete ou algum esporte. Não. O basquete deveria, sim, ensinar os benefícios, os malefícios de não fazer atividade física. Acho que você deveria ter algo mais abrangente, sabe? Criar uma cultura, assim, né? Vamos dizer assim, da boa saúde, né? Ah, nós desenvolvemos talento. Mas, se você for olhar dentro do esporte, nós não temos tanto incentivo quanto, por exemplo, nos Estados Unidos. Hoje, você não vê as universidades com times e times de basquete, de futebol, ou algo do tipo. Então, nós já temos essa cultura sedentária. Talvez por isso que nós somos o quinto mundial e o primeiro da América Latina. E se não começarmos a mudar esse pensamento do jovem, da criança, do adolescente, dificilmente, na fase adulta, isso vai mudar, sabe? Só se, caso, haver uma doença, uma apareção de alguma doença, ou algo muito grave, sabe? Então, no meu ponto de vista, tem que começar lá da educação infantil. Perfeito. Para você, doutora, como é que você acha que o poder público pode contribuir aí para a melhora desse sedentarismo? Bom, hoje o sedentarismo, ele pode ser visto, sim, como uma pandemia e os estudos mostram que cerca de mais de 5 milhões de mortes são devidos ao sedentarismo hoje em dia, né? Então, acho que a solução está na criação de campanhas que conscientizem a população dos malefícios da falta de exercício físico, porque hoje em dia se fala muito nos benefícios, né? de praticar atividade física, mas eu acho que se a gente focar nos malefícios que a falta do exercício físico traz, vai gerar uma conscientização maior, né? Acho que tem que assustar mesmo a população, porque é uma causa importante de mortalidade hoje em dia. Então, tem que se criar campanhas, seja nas escolas, na televisão, também fornecer o acesso à atividade física para quem não tem condições financeiras, né? Fornecer aumentar o número daquelas academias de rua para toda a população, incentivar caminhadas, e é isso, eu acho que quanto antes iniciar essas campanhas é melhor ainda porque o sedentarismo está crescendo cada dia mais. Principalmente os projetos sociais dentro das comunidades, não só chegar e o primeiro ano funciona, sabe? Eu acho que isso é muito complicado, só na época eleitoral que as coisas surgem, ou às vezes só o projeto ou a proposta e não sai do papel. Acho que a manutenção dos projetos sociais e o aumento também vai ajudar muito essa criança, esse adolescente, e até mesmo esse adulto ou o idoso. Como alguns anos atrás tem a pracinha, né? Da atividade física, onde vemos vários aparelhos para incentivar o idoso a se movimentar. Academia da terceira idade o nome. Isso, eu acho que poderia ser mais profissional. Não é só botar lá e pronto. Ah, tem horário, tem inscrição, tem o dia da campanha, da hipertensão, da diabetes, tudo dentro da academia. Para quê? Para você trazer esse idoso de casa para fora. porque uma das coisas que mais acontece na terceira idade é que nós perdemos autonomia, sabe? Tanto por medo quanto por falta de movimentação. Então, hoje, pedir para um idoso ficar em casa e parar de se movimentar é você assinar o atestado de óbito dele, sabe? Então, acho que deveria profissionalizar mais, sabe? Acho que falta um pouco disso. Tá certo, nosso programa está chegando ao fim. Quero aqui agradecer a você, o William, a doutora Fernanda também. Muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente, tá? A gente que agradece. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado, Rafael, foi um prazer. Foi ótimo passar um pouco do conhecimento, um pouco da nossa opinião também sobre que você trouxe. Espero que essa matéria ajude muitas pessoas a se conscientizarem o quão é necessário atividade física. Com certeza. Informação também é vida, né? Gostaria de lembrar para você que nos assiste e que também pode acompanhar nossa programação nas redes sociais e nos canais 10.2 do Sinal Aberto e no canal 12 da NET. Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua audiência. TV Alerje, o canal do povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto